Não, não é o fim do mundo em cuecas. São o Carlos Certo e o Fernando Maltês, amigos de longa data, residentes na Figueira da Foz, que mais uma vez cumprem a tradição de se banharem nas águas da praia por esta altura. Diz a lenda que nessa noite santa, todas as águas do mar possuem estranhos privilégios, qualidades e bênçãos. Seja como for, Carlos Certo, de 62, e Fernando Maltês, de 64, não perdem uma oportunidade de estar juntos. Amigos há 40 anos, Certo e Maltês, como são mais conhecidos, são uns verdadeiros foliões e uns aficionados da arte de brincar ao carnaval. Fazem as delícias de todos os que os veem, porque quem deles se rodeia não vê tristezas, só alegrias e brincadeira. E todos os temas servem para brincar. Não há crise que os pare, nem troika que os desmoralize. Certo é que tanto um como o outro são felizes, dando alegria ao povo, e se eles pudessem, faziam do ano todo carnaval. E eles aqui estão, muito discretos, o Fernando e o Carlos, olá aos dois. Olá, boa tarde. Amigos de, acho que desde o berço, não, meninos, praticamente. Oh, Fernando, quase, não é? Sim, sim. Andamos hoje a escola, apanhámos a escola, sempre. E eram ali da mesma criação, vamos dizer assim, não é? Sim, sim. Então, vocês começaram, no fundo, a ser amigos, o quê? Cinco, seis anos, sete, por aí? Sim, sim. Mas depois veio às escolas e separámos-nos, que a ser nas idades, fomos separados. Mas depois continuámos. E sempre na brincadeira, tivemos, mesmo na escola já fazíamos teatro palhaçadas, que não era teatro. Viam ser daqueles alunos que davam bastante tranquilidade aos professores? Mentira. Mentira, mentira. Mas eu sei que foi depois de cumprirem o serviço militar, certo, Carlos, que vocês se aproximaram mais ainda. Sim, 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 sim. Porquê? Foi alguma circunstância da vida? Não, tudo assim, brincar. Foi brincar só. Fazer o banho santo, quer dizer, eu já fazia o banho santo desde os meus 14 anos, vou tirar os óculos. Tire lá os óculos. Muito obrigada. Olha, o que é que é isso do banho santo? Deve-me ficar tão bem. O que é que é isso do banho santo? O banho santo é no fim... Imensamente discreta. Eu hoje chego a casa e os meus filhos nem me conhecem. Super discreto. É no fim da noitada do banho, do São João, nós vamos tomar o nosso banho às 5 da manhã. Às 5 da manhã? Ao romper da aurora. E vão sozinhos ou há outras pessoas que olham? Não, há outras pessoas a acompanhar, mas há muita gente que... Agora, ultimamente, pouca gente já alinha, mas eu desde os meus 14 anos sempre... Portanto, 5 da manhã, no São João, lá estão estas duas almas na praia. Banho a romper do sol, 5 da manhã, está lá os olhos. Oh, Carlos, não é que nesse dia, mais ou menos, as temperaturas, por norma, rondam o quê? Na água? Na água, Carlos? Na água, a água está melhor dentro da água do que fora da água. Está bem, então cá fora, que temperatura é que está? Posso estar gélida, por exemplo. No verão, na Figueira, o dia é quente, mas de madrugada é um pouquinho frio. O ambiente é bastante, é quente o ambiente, não é? E depois com uns xotzinhos à moda antiga... Ah, quer dizer, quando vão para dentro da água já vão pré-aquecidos. É, uns xotzinhos à moda antiga. Então, vocês chegam ao Aureal, descem-se, têm o quê? Vão, de fato, banho normal, não é? Calças de banho, não é? Ou de ciroulas. Ou de ciroulas, pronto. Não é ciroulas, é ciroulas. É ciroulas, não é ciroulas. E depois tomam o banhinho e quando saem do banho... Eu, quando olho para a minha figura ali, eu nem acredito que... Quando vocês saem do mar, vão logo embora ou há um fernelzinho? Há um fernelzinho extensivo ao pessoal que for ao banho. Já pega sempre merenda. Então, como é que é o fernel? Meninas, calma, calma. Como é que é o fernel quando vocês saem? Temos a chouriça de quiaios, que é famosa. Temos a broa de branha. Isso é mais prontíssimo. Também é muito boa a broa de branha. E temos o bacalhau frito. Temos assim um... Isso tudo às 5 da manhã. Bacalhau frito e broa, isso tudo. Exato. Toda manhã começa o dia. Também é verdade. Tudo regado com água. Não, sumo. Sumo de uva. Sumo de uva. Bebido pela cabacinha é tradicional. Então, quanto tempo é que vocês estão ali a comer de manhã? Esse pequeno almoço... É até acabar o fernel. Ei! Não podemos trazer sobras para casa. Então podem começar a comer às 6 da manhã e acabar às 8 ou às 9. Não, com o pessoal junto a solitudo. Um pica de cada lado. É um instantinho. É. Enquanto se desaparece. Bem, isto é o tal banho santo. Mas agora vamos para o carnaval, porque este pessoal não brinca no carnaval. Fernando, quando digo não brinca, que leva isto tudo muito a sério. Fernando, não há carnaval sem folia. Não, não pode haver. Portanto, vocês não têm feitiço para no carnaval saírem à civil, assim como eu estou, para ver o que é que os outros fazem. Não, não. Não. Sempre trajados. Sempre trajados. Sempre trajados. E foi sempre assim? No seu caso foi sempre assim? Sempre. Desde que me conheço, de chegar a casa, quer dizer, em novo, uma gente que não tinha muita roupa, quer dizer, vestia-me em casa de umas primas minhas e, quer dizer, cheguei a uma altura que não tinha roupa minha, porque emprestei a roupa para elas vestirem. Eu vestia-me de mulher. Uma segunda-feira vinha para vir para trabalho, não tinha roupa. Estava tudo em casa. Tive que andar dois quilômetros, mesmo já na quarta-feira de cinzas, ir buscar roupa para vir para trabalhar com roupa de homem. Não tinha coisa roupa minha. Agora, creio que foi mais ou menos há 40 anos, por aí, que vocês organizaram com um grupo de amigos, não é? Vocês têm um grupo organizado para preparar o carnaval. Sim, temos sempre gente que colabora com a gente. Nós temos, quer dizer, metemos-se à cabeça e arrastemos ali o pessoal. Uma série de gente. Agora, para já quantas pessoas, Carlos, é que estão neste grupo que organiza o carnaval? Quanto? Portanto, o grupo de carro e grupo samba está a volta de 70 pessoas. 70 pessoas? Mas o que é que vocês fazem? Vocês têm a vossa maneira de comemorar o carnaval. O que é que vocês fazem? O que é que faz este grupo? Nós, portanto, o grupo divide-se em duas partes, não é? É a parte do carro alegórico e a parte... Que é o carro vosso. É o nosso carro, não é? E depois temos o grupo em si, organizado em si, que vai atrás do carro a representar também. Está bem, mas então agora vamos explicar como é que isto funciona. Vocês dêem um carro alegórico. Primeiro, este carro é o quê? É um carro de um de vós, que vocês transformam? Como é que é? Sim, o carro é em bruto, não é? Sim. Nasce a ideia. Todos os anos pensam uma ideia para o carnaval. Uma ideia nova, sempre. Um tema. O tema, procuramos fazer crítica construtiva. E, portanto, a partir desse tema, como fazem? Distribuem tarefas? Sim, sim, sim. As tarefas são distribuídas. Um tem a parte da maquetagem e ele, por exemplo, que é um mestre, tem a parte da construção do carro. Porque foi o carpinteiro, não é? Sim, sim. O Fernando, como foi carpinteiro, tem que, no fundo, construir tudo o que for em madeira para construir, para pôr em cima da estrutura do carro, é da sua responsabilidade? É toda a minha responsabilidade. E é depois pinturas, que a gente acaba de fazer tudo. Portanto, este grupo faz um mini carnaval que depois desfila? Desfilemos. E vocês fazem parte depois? Entram no desfile? Sim, sim. Desfile na Figueira? Sim, esse é o desfile. Estas fotos que vimos, acabamos de ver, é dos desfiles que estão a realizar. Portanto, temos o carro alegórico, tema discutido todos os anos e definido, tarefas distribuídas e depois as personagens que cada um assume. Também são vocês que definem nessas reuniões? Sim, sim. Então tu vais ser este, tu vais ser aquele. Aqui na Troika, o que é que os meninos eram tão lindos, tão discretos que estavam? Como é que, ou o que é que na Troika cada um era? Vamos lá saber. A Troika, portanto, estávamos, o carro este foi o ano passado, queria dar uma crítica construtiva ao nosso areal, que é o maior areal da Europa. Portanto, o futuro da praia são os camelos. O futuro da praia são os camelos, né? É o oásis, tem lá o oásis, portanto, faltavam os camelos, devido ao areal que é um deserto. E andámos durante três meses a fazer os três camelos. Três meses a fazer os camelos? Os camelos também se fazem assim. Mas onde é que vocês fazem isto? Têm uma oficina? É lá numa dependência que de maneira uma minha, que fizemos os camelos. Depois foram arrastados para o carro, para a gente montar aquilo tudo aí assim. Isto é tudo... Carolice. Carolice? Sim, sempre Carolice. O máximo Carolice. O máximo Carolice? Sim, o máximo Carolice. Então e vocês poupam o ano inteiro, sei lá, fazem alguma coisa para depois terem o dinheiro necessário para fazer estas coisas? Ou como é que vocês fazem? Não. É uns, é outros. A gente agora para ele fazer os caminhos, por exemplo, pedimos ferro, opa, precisamos de ferro para isto. E as pessoas colaboram com a gente, a gente precisa de papel, precisa de colos. As pessoas como já vos conhecem, já há muitos anos, esta dupla imbatível, quando vocês vão pedir alguma coisa, as pessoas têm também dão. Sim, sim, sim. E é assim que vocês vão construindo o... Exato, é assim. Cada vez com o mais dificuldade, mas batemos à porta e são por sempre bem recebidos. São sempre bem recebidos. Bem, já vamos continuar esta nossa conversa com o Fernando e também com o Carlos, dois rapazes muito tranquilos que no Carnaval estão sempre sossegados em casa, sem fazer nada, como toda a gente sabe. Mas agora lembro de todos os nossos espectadores que têm aqui um prémio que para si quase parece mentira, quase parece uma partida de Carnaval, mas não é. É mesmo verdade, um prémio garantido de 4 mil euros. É mesmo isso. 4 mil euros que podem ser teus, 4 mil euros que podem ser teus, que marcaram o nosso número 760-100-760, 760-100-760. É então o número de telefone que está aí ao seu dispor e que realmente daqui a pouco pode fazê-lo viver uma grande alegria. Parecendo que não, 4 mil euros é um prémio que significa uma grande transformação na sua vida, não há dúvida nenhuma. Então, arrisque, porque vai ver que se calhar é mesmo hoje o dia em que vai petiscar. Arriscar e petiscar. Portanto, 4 mil euros então à distância de um telefonema e depois este mesmo telefonema dá direito a uma segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Estrelas. Estrelas da tarde. Vamos ver qual destas estrelas hoje é que brilha mais para os seus lados. Neste caso, brilha mesmo em sua casa. Todas estas estrelas estão cheias de dinheiro e há uma que tem tantas hipóteses de sair conto quanto as outras todas, que é a do jackpot. Esta tem 18.400 euros. O número é muito fácil. 770, 100, 770, 770. Ora, muito bem. Este ano, pelo menos no domingo, não houve curso, não é? Não houve... Nós estávamos lá por causa do tempo, não é? Estava assim um tempo mau. E vocês, este ano, também não participaram. Decidiram que este ano não havia saídas para festa. Porque é derivado um incidente que aconteceu com o nosso carro. O que é que aconteceu com o nosso carlinho? Vamos lá saber. Eu fui atraído por um enfarte. Teve um enfarte? Foi um enfarte. Mas já foi o ano passado. Eu sei, foi no final do ano passado, não é? E portanto, ainda está em recuperação. Exato. E portanto, os colegas, os amigos deste grupo decidiram que este ano não se comemorava até com o carro. Foram muito solidários também, comigo também, próprios, foram solidários mesmo. Claro que sim, ou seja, a festa tinha que ser com a sua presença. Sem a sua presença, não há festa. Não é bem assim, mas quer dizer, a força anímica que eu lhes transmito é meio caminho andado. Diga lá, Fernando, diga lá, faz conta que ele não está aqui. Por que é que vocês falaram sobre este assunto? Por que é que este ano o carro não se fez? As vestes, aqueles divertimentos todos. Não, porque a gente tendo um assim coxo, o outro parece que ficamos sem reação. Mas depois também fui convidado, no domingo mesmo, assim, no sábado, ainda fui convidado pela escola de samba, o Mato Grosso, ainda fui desfilar. Fui desfilar? Ainda me fardei, ainda fui. E sabe sambar ou não? Não sei. Eu me pergunto, mas ainda não sei se sei. Então esteve a desfilar e não sabe. Ah, faça um bocadinho ainda. Abana um bocadinho para cá, um bocadinho para lá, que levamos, não é? Agora, que outras tradições é que vocês mantêm? Tem esta história do bem santo, tem a história do carro alegórico, desfile, temas, mas não é só, vocês não param. Não, temos agora, vai começar a Serra à Velha. O que é que é a Serra à Velha? Vamos lá. O que o Carlos pode explicar? A Serra à Velha é uma peça de teatro que é um tribunal. Tem o juiz, tem o advogado de defesa, tem o advogado de acusação, tem a velha que é a R.E., tem o escrivão e tem as testemunhas. Portanto, resumo simplificando que a velha vai ser julgada. E qual é o crime de que é acusado? O crime, praticamente, ela já está condenada à morte. Coitada, ela vai lá, mas já está condenada. A justiça é assim, ela já está condenada. Mas não se chega a saber na peça, vamos lá ver, ela já está condenada, mas chega-se a saber qual foi o crime que ela cometeu. Sim, sim, sim. O que é que ela cometeu? Prejúrio, má língua. Ai, velha-me Deus, então estava tudo sentado no tribunal. É verdade. Portanto, depois a peleixa entre os advogados é que vão, um ataque e outro defende, não é? Mas, no fundo, ela já está condenada. E, na verdade, devem ser crimes ali, vamos lá, crimes ali da vizinhança, coisa que vocês estavam ali da vizinhança e que dá sentido àquele tribunal. Portanto, a pobre da velhota já está condenada há 560 lá. Claro. E depois, cada um de vós e as outras pessoas que participam assumem um papel. Exatamente. Mas há texto para saber? Sim, sim, está escrito. Está escrito. E vocês todos os anos fazem essa peça? Todos os anos. Só o que muda é a parte do testamento da velha. Portanto, ela, antes de ser morta, antes de ser serrada, vai ser serrada. Ai, coitada! Serrada viva dentro de um caixão. Serrada viva? Viva dentro de um caixão. Não havia nada mais brandinho. É muito simples. É uma coisa simples. É só dar ao serrote e é que eu vou. São só três paltadas e já está. Ai, que horror. Estão, senhora, também era assim muito magrinha. Não custa nada. Não custa nada a dizer. Nada. Agora, como é que as mulheres lidam com isto? Com esta peça, coitadinha da senhora, acaba assim, desta maneira? Por norma, por norma, nem muita gente aceita. Porque vamos descobrir as carecas. Como assim? Explica lá um bocadinho. O testamento é feito em quadras. E, portanto, as quadras, às vezes, são maliciosas. Então, mas espera lá. Isto é como a câmara do Judas, não é? Exatamente. Exatamente. Então, mas espera lá. Todos os anos, estava-me a dizer que o que muda é o testamento. O testamento. Quer dizer que todos os anos vocês escrevem um texto novo para o testamento. Alguém escreve o texto. Por acaso, não somos nós, mas alguém escreve. E se alguém escreve o texto, é para dar umas alfintadas aqui, umas alfintadas lá. Da vida alheia de cada um e vice-versa, não é? Portanto, a pessoa pode estar sentada na plateia, toda contenta, a ver a peça e, de repente, houve uma quadra que a pessoa muda de corpo. Sai na rifa, sai na rifa, pois. Como eu já saía, a gente a correr atrás de mim, não é? Como assim? Eu fui uma vez distribuir de velha e depois, ao fim daquilo, ao fim do salão, estavam para me arrear a ser de forno. E eu tive que fugir por uma janela. Mas arrear a sério ou brincar? Ah, pois, a bater, para me baterem mesmo. Mas porquê? Não acharam piada o que eu disse? O que eu disse ou alguém que escreveu? É, o lápis. Mas como fui eu a ler? É sério, como foi o senhor a ser... E a velhota que representava tinha corda nos chapazes? Eu sei, mas os chapazes tinham corda na fartura? Ah, não, não tinha. Ah, não, não tinha. Bem, vocês hoje estão os dois reformados, portanto, têm um bocadinho mais tempo para pensar nestas tropelias. As vossas esposas alinham nestas andanças ou não? Carlos, a sua não? Não. Nem gosta de carnaval? É anti-carnaval. É anti-carnaval? É anti-carnaval. Então como é que faz? Tem uma coisa maravilhosa. Que é o quê? É quando eu lhe peço alguma coisa, está sempre acessível. Precisa de ajuda na alguma coisa e ela ajuda? É verdade. As fatiotas, o narcotista e aquilo, é impecável. Mas não vai. Mas está sempre do contra. Diz sempre que não, mas ajuda. Mas no fundo, aquela ternura que ela tem... Mas é verdade, é verdade, é verdade. Eu pensei que ia dizer outra coisa. Eu pensei que ia dizer assim. No fundo, eu... Enfim, dou o meu charme ali para cima dela e tal. E coisas funcionam. Duas beijocas lá a minuto até. Ah, até o que eu estava a pensar. Não me estava assim tão enganado. Então, a sua esposa ajuda, mas não a linha? Não a linha, não. É anti-carnaval. Fernando, a sua esposa? Nessa nem fala em carnaval. A sua nem ajuda nem a linha? Ajuda, mas tem aquilo... É tirar um... Para pegar um prego na cruz, para ela fazer o carnaval. Ajuda, mas como há vontade? Sim. Não gosta nada de carnaval. Não gosta mesmo de carnaval e conhecia-me num dia de carnaval. Ainda por cima. Então, expliquei-me uma coisa. Se elas não... Eu compreendo, eu compreendo. Se elas não gostam, nem alinham, nem nada, quando vos veem sair de casa, às vezes, sabe em que figuras, não vos dizem nada. Quando, por exemplo, sai vestido de mulher, assim, com uma coisa muito exuberante, aquelas beijos com um ar assim um pouco... Pronto, vulgar, vamos dizer assim. Não dizem nada. Não diz nada. Não. Só tira fotografias e depois para me dizer outro dia, olha, estás bem, estás mal. Não é nada. Mais nada. Acabou. E depois põe-me? Amanhã não diz, pensa. Ainda é pior. Ainda é pior. E depois, no outro dia, no dia seguinte, me diz assim, veja, olha as figuras que andas a fazer na rua. Desavorgonhado. Não tens vergonha nenhuma. Se os teus filhos, olha o que é que os teus filhos vão pensar. É horrível, é horrível, mas aquilo passa. Aquilo depois passa. É que ele passa. Agora, quando vocês se chateiam, todos os casais se chateiam. Toda a gente tem chatices, não há casal nenhum que possa dizer Ah, é tudo na professora. Isso não existe. Agora, Carlos, quando se chateia com a sua esposa, o que é que ela lhe diz? O que é que ela manda fazer? Chama-me tudo e mais alguma coisa. Menos santo. Menos santo? Menos santo. E não diz para ir dar uma volta? Uma volta para lá e outra para cá. Ah, mas ela quer uma volta para cá. Exatamente. E não a manda ir ter com o Fernando? Ah, mas é ter com o teu olho. Isso é dia sim, dia sim. Vai lá, até que eu estou à manta. Anda, vai lá. Vai lá, vai lá. Ô, Fernando, e como é que é na sua casa? Quando se chateia com a esposa? Não, a gente não há para discussões. Eu tenho oficina onde eu faço as carocas e estas coisas, estes eventos. Saio de casa, vou passear, depois volto, está tudo bem. Mas ela não diz, olha, é assim, melhor isto é que o teu amigo Carlos. Ah, também diz, também diz. Não há assim isto de piadola? Ah, sempre. Houve uma altura que até nos casaram os dois, e então nessa altura é que foi um grande problema. Então? Porque a gente lembrámos de fazer uma peça que era o casamento da Vasca, e ele lembrou-se vestido de mulher e eu de homem. Depois, aquilo andou ali nas más línguas e arranjaram-se. Foi só nisso. Não foi mais nada. Eu não sou desse. Ah, mas o povo já esticou a língua a dizer, ah, estão amigos há tantos anos. Mas apareceu por fletes e tudo. A convidarem fazer convites, eram convites para o casamento, para o nosso. Uma malandrisse, uma malandrisse. Que aí é que uma grande abronca. Chegou aos ouvidos delas. E então? Quando chegou aos ouvidos delas, como é que foi? Viram que era fictício? Claro, não podia ser outra coisa. Não podia ser outra coisa, exatamente. Bem, há uma coisa que é certa. Vocês levam isto do Carnaval muito a sério. Divertem-se muito. Divertem muita gente. Eu acho que isso é o mais importante. É manterem este espírito. No fundo, isto é que é o espírito do Carnaval. É conseguirem brincar com a vida. A vida, às vezes, já tem tanta coisa para, enfim, nos tirar a tranquilidade, porque também não se vai levar a esta altura da melhor forma. Por isso, meus amigos, gostei de vos rever aqui, porque quando não somos Portugal, eu vivo-vos lá, não é? Vocês estavam lá, porque estávamos na Figueira, eu vivo-vos lá. Desejo-vos as maiores felicidades e tudo de bom para os dois. Ó, Dona Fátima, só um minuto. Então? Nós vamos emigrar. Vão emigrar? Sim, vamos emigrar. A que me dá porquê? Então um país como este e ninguém investe. Ninguém investe? Não temos... A previsão já não faz sentido. Ninguém investe. Ah, desculpado, ninguém investe em conteste. Ninguém investe um país tão bom e ninguém investe. Oh, mãe, então a gente tem que realizar uma solução. Eu prometo pensar nisso. E nós, nós estamos credenciados. Somos legais, não estamos legais, não estamos legais. Ninguém... Somos legais, nós. Não, desculpa, eu tenho que mostrar isto lá para casa. Oh, Paulinho, mostra aí que eu depois... Eu não sei se posso ler as coisas que estão aqui atrás. Pode, 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 pode. Não sei, tenho que pedir a autorização lá para cima no instantinho. Vou ler. Então é assim. Número do bilhete de identidade. 69, 69, 69. Depois vem a data. Emissão, Coliseu Figueirense. Depois, nome, Jacinto Leite... Capelo? Capelo. 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 Exato, rego. Nome dos pais, João Corno Rego. Nome da mãe, Maria Pilas, mete Capelo Rego. Está aqui escrito, eu não posso fazer nada. Naturalidade, Chavalhos de Cima. Residência, Marradas em Série. Localidade, Vila dos Cabrões, é o que está aqui, eu peço desculpa. É o que está aqui. Depois, data de nascimento, dia 11 de 11 de 2013, Estado Civil, cornudo. A altura, 1,77m, validade perpétuo. Indicações eventuais, é portador do vírus capçal. O que é que isto quer dizer? Não sei. Eu peço imensa desculpa, devolvo o bilhete de identidade. Foi a primeira vez que me deparei com o bilhete de identidade com estas características. Mas desejo aos dois muitas felicidades. Muito obrigada por me trazerem até este exemplar que nós não conhecemos. Obrigada aos dois. Obrigada. 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 Obrigada.